Pois é um beijo Ah, ah, essa fera E quando eu viro uma gata feliz Você quer me possuir Você nunca resiste a mim Adoro cedo de Não diga stop agora Eu vou te possuir O sabor da sua saliva Me deixa louco assim Se o meu beijo Te invade Então dance Se sacante Se o meu beijo Te invade Então dance Se sacante Hoje eu beijo E que beijo Eu me perco Fico louca Danço salta Uso um salto Sou egípcia Autrodite Nessa festa Não sei quem sou Vem domar Essa fera E quando eu viro uma gata felina Você quer me possuir Você nunca resiste a mim Adoro cedo de Não fale stop agora Eu vou te possuir O sabor da sua saliva Me deixa louco assim Aham, 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 aham Pois eu beijo Pois eu beijo Nessa festa Nessa festa Não sei quem eu sou Vem domar Essa fera E quando eu viro uma gata felina Você quer me possuir Você nunca resiste a mim Adoro cedo de Não diga stop agora Eu vou te possuir O sabor da sua saliva Me deixou louco assim Se o meu beijo Te invade Então dance Se sacante Se o meu beijo Te invade Então dance Zabate Zabate